Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo que eu tava muito animada pra gravar Vou tá me transformando em uma aesthetic girl No último vídeo eu usei essa palavra também E muitas pessoas me falaram que era pra pronunciar dessa maneira aqui Então é o que eu tô falando, né? Aesthetic Eu não sei se tá certo, entendeu? Mas acho que tá Ultimamente, sabe, eu tô tentando mudar meu estilo Pra ficar um pouco mais menina, um pouco mais minha cara E eu acho que tá ficando bem legal E hoje eu vou me transformar em uma aesthetic girl com vocês Se você já gosta desse tipo de vídeo de transformação, de glow up, algo assim Já me deixa o dedo aqui no like Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o string de notificações Pra sempre que eu tá enviando, assim, sabe, um vídeo pro YouTube O YouTube te notificar e tu vem direto conferir quando sai Envia esse vídeo pra três amigas Pra que elas possam vir a conferir meu canal E assim a gente chegar mais rápido aos 70k de inscritos Meu Instagram é esse aqui que tá aparecendo na tela E as minhas outras redes sociais eu sempre deixo na descrição do vídeo Então é isso, sem mais enrolações Bora pro vídeo Vou começar pela maquiagem Na maquiagem eu vou fazer uma maquiagem super básica, super normal Porque eu não quero fugir muito desse estilo E eu não sei se vocês sabem, mas existem diferentes tipos de aéstex Tem as pessoas que tem um aéstex um pouco mais vintage Tem as pessoas que tem um aéstex um pouco mais natural Tipo, bem natural mesmo Pessoas que tem um aéstex totalmente ligado à praia, enfim O meu aéstex é tipo coisas aleatórias, sabe? Essa parede aqui é tipo um muralzinho das minhas coisas preferidas Que tem a ver com o meu aéstex Então, dá uma olhadinha aqui Enfim, vocês vão entender qual que é o meu estilo neste vídeo Pra maquiagem eu vou começar limpando a pele, né? Vou usar essa aguinha aqui, micelar Da Zanf Eu gosto muito dela, pra mim ela é tipo Tudo Ela limpa muito bem e não arde Eu já tive muito problema com água micelar Demaquilante, enfim Que ardia muito mesmo E que me deixava assim Sei lá, cega, sabe? Porque quando eu ia passar aqui no olho eu ficava tipo toda assim Essa aqui eu passo até de olho aberto Que não tem nada Depois que eu terminei de passar aqui a água micelar Vem com esse hidratante aqui Que é o da Priscila Damásio Eu não sei se ela vende pro Brasil todo Mas eu sei que aqui pra minha região ela vende Então se tu tem interesse é só entrar no Insta dela Ela me mandou esse e é muito bom Eu não vivo mais nenhum dia sem isso aqui Independente de maquiagem ou não Passa até pra dormir É muito bom mesmo Tava tentando tirar umas espinhas aqui Espremer uns cravos E arrumando a sobrancelha Enfim, pra começar a maquiagem eu vou começar com esse corretivinho aqui É o da Dalla Makeup Eu nunca usei esse aqui Vai ser a primeira vez que é novo Mas acho que é bom Eu comprei bem claro mesmo Pra iluminar Gostei Achei uma cobertura boa O pincel não é muito bom Mas isso é o de menos Nem me importa Porque não vai fazer diferença na maquiagem Só na aplicação mesmo Agora eu vou botar Tipo, em todas essas áreas vermelhinhas Esse pincel Hum, não é bom Mas vamos que vamos Ele cobre bem a pele E de base, gente Vou usar essa daqui, ó Da Catherine Hill O nome dela é Chill Eu nunca usei também Primeira vez Vamos ver se ela é boa Não vou botar muito, né Porque caso eu não goste Bem do tomzinho da minha pele Como eu gosto Finalizando com a Beauty Blender Beauty Blender não, né É a esponjinha da Mari Saad É a melhor que tem Sério, bem melhor que Beauty Blender E a base, gente Eu nunca falei pra vocês, né Mas eu não gosto de passar pelo rosto todo Só gosto de passar nessa área aqui mesmo Porque eu acho que daí fica muito artificial o rosto Mas enfim Queria testar essa base Ela é uma cobertura bem levinha Ela nem, tipo, dá pra perceber que tem a base Eu gostei muito O pó Vou vim com esse aqui da Playboy Que ele é um pó solto Vou fazer uma pele, tipo, normal, tá Iluminada Enfim Tapando assim, né Meus defeitos Entre aspas Pronto Vou usar um contorno, gente Que eu comprei novo Que é esse aqui, ó Da Bruna Tavares Tava muito ansiosa pra usar isso aqui Vou ver se é bom Primeira vez usando, hein Ó, é bom Bem bonito E Bem do meu tomzinho também É que eu comprei várias maquiagens novas Agora na segunda-feira Então eu tô testando tudo agora Porque eu não tinha usado ainda Nenhuma Muito bons contornos Aqui da Bruna A Bruna, né, gente Ela arrasa, assim, em todos os produtos que ela tem Arrasa demais Real oficial E eu gosto de aplicar o contorno No meu nariz também Com esse pincel aqui Vou vim aqui, né E eu aplico só embaixo, tá O contorno Porque eu acho que em cima Meu nariz já é bem fininho Então eu não aplico em cima Só Embaixo Assim Daí eu esfumo, né Ó, fica uma coisa tipo mais fina, né Obviamente Contorno Vou vim usando esse aqui Que é o da RK by Kiss É um dos meus contornos, assim Preferidos Eu não gosto de contorno tão pá Mas eu também não gosto de contorno Que não aparece nada, né E esse aqui eu acho que é bem Termediário Então Top Contorno não, né Iluminador Falei errado Desculpa Blush vou vim com esse aqui da Playboy também Só aqui, né Na maçã do rosto Como falam Gosto de fingir que tô queimada Mesmo estando 15 graus E nem tendo sol E eu vou exagerar no blush, tá Acho que aí nem vai dar pra ver direito Mas aqui tá bem exagerado Porque É um estilinho assim Meio aéstico, sabe Enfim Agora Chegou a parte dos olhos Eu não sei aqui o que eu vou fazer nos olhos Mas eu vi, assim As minhas inspirações no Pinterest Pelo menos Que as meninas ou usavam Uma sombrinha Marronzinha Tipo, bem clarinha Ou faziam o chamado Fox Eyes Mas, né Tem toda aquela história Enfim Que tá sendo bem polêmica Agora lá no Twitter Do Fox Eyes Então não vou fazer Também não acho que fica tão perfeito Em mim Fox Eyes Não Então passei aqui um pouquinho Agora eu vou pegar um pincel maior E dar uma esfumada Pincel maior Não, não Pincel mais limpo do que aquele Porque aquele lá tava muito pigmentado Esse aqui não tá muito Bem básico mesmo Nada Muito cheguei O rímel Eu vou botar um Um rímel que divide bem Tipo Os pelinhos Do Cílios Porque é nesse estilo que eu quero Bem divididinho Enfim Que eu vejo assim As meninas Do estilo Aesthetic Aesthetic No Pinterest Principalmente usando assim Então eu tô tentando ver Mais ou menos Do que que eu lembro Eu peguei inspiração no Pinterest Assim gente Nada de mais Nada de menos Pronto Quase chorando por esse olho aqui Porque botei Esse rímel lá dentro Agora ó Vou dar tipo uma Limpadinha na boca Vou vir com o lip tint Da Bruna Tavares também Deixo bem natural O lip tint E agora eu vou vir com esse Gloss aqui Que é só o glóizinho mesmo Tipo sem cor Nem nada Que esse aqui é da Max Love Ele tem cheirinho de uma bala Muito boa Sério E bom Basicamente Essa é a maquiagem mesmo Eu não vou fazer tipo Tanta coisa Porque eu não quero também Extrapolar Vou botar um perfume Só pra me sentir Poderosa E agora Vamos escolher as minhas roupas Eu pensei Em botar tipo Um shortinho Tipo esse assim mesmo ó Que eu acho de boas Junto com essa camiseta Meio tie-dye Sabe E dá um nozinho Pronto Tirei ela daqui Já botei aqui Vamos ver como é que vai ficar Eu também quero ver os acessórios Que eu vou usar Recentemente Eu recebi algumas Piceirinhas Que eu achei muito lindinhas De uma lojinha do Insta E alguns chokers também Eu gostei muito desse choker Desse outro também Que eu acho que vai combinar Um desses dois Sabe Até os dois Vou usar as pulseirinhas Que eu recebi também Piceirinha tem essas três Também tem mais esses aqui Que são três chokers Mas acho que esses aqui Não vão combinar tanto Com as cores que eu quero Sabe Talvez até o azul combine Mas acho que não Então eu vou botar Acho que esse choker Que vai combinar E essas três pulseiras E a gente guarda esses aqui Veio nesses Negocinhos Ó Tipo penduradinho Mas eu adorei muito Esses trequinhos aqui Ó Então eu vou guardar também Vou botar a mão aí na tela E já vou aparecer Com a roupa Beleza Gente Botei a roupa Já botei os acessórios Botei esse chokerzinho E essas três pulseirinhas aqui Que eu achei que combinou Enfim Com o look O look ficou assim Ó Daí a capinha também Eu botei essa de Dunnips Vou tirar o cartão de crédito daqui Que daí fica mais bonitinho Eu achei fofinho Bem como eu queria Tipo estilo assim Como eu queria Daí no pé Vou botar esse chinelinho Pra ficar tipo Descontraindo e tal Uma pegada Meio indie Sabe Eu tô vendo mais ou menos isso Tipo meio indie Que tá ficando Eu também poderia botar O meu tênis Que ele é todo colorido Mas Eu não quero botar tênis né Porque eu vou ficar em casa E eu vou sair Enfim Agora pra finalizar Tipo tudo certinho E tal Eu vou fazer umas fotos Tipo vou tirar umas fotos E gravar uns tiktoks E é isso Então daqui a pouquinho Já vou mostrar aí pra vocês Os resultados das fotos E mostrar alguns tiktoks Caso não pegue direitos autorais Então logo volto Botei as fotos aí Espero que tenham gostado Todas essas aí Eu postei lá no meu instagram Então vai lá conferir Meu instagram é esse aqui Que está aparecendo na tela E as minhas outras redes sociais Eu sempre deixo disponível Na descrição Eu não sei se vou gravar tiktok ainda Mas se vocês quiserem ver Me sigam lá no tiktok Também é esse aqui Se você gostou desse vídeo Peço que deixe o like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Pra sempre estar por dentro Das novidades Que eu sempre estou liberando Aqui pelo canal Manda esse vídeo Pra três amigas suas Que precisam conhecer O meu canalzinho E que elas também Possam se tornar Uma inscrita Pra gente chegar Mais rápido Aos 70k Então é isso Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau